Olá, está começando mais um corneta e o tema de hoje do corneta é imbatível, é sobre sinalização, mas eu vou chamar primeiro os comerciais que é muito legal, vem com a gente! 4 decorações, móveis, carrocerias e abertura em geral, Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro, telefones 32725174 Hoje o tema é sinalização, mas eu quero mandar um recadinho para o vereador que me parou ontem, falou assim, ô corneta, você fica só mostrando a coisa ruim da cidade, hoje teve entrega de 5 ônibus, teve muitos prêmios, muitas coisas escolares, parabéns aí a administração municipal sobre educação, está de parabéns, adquiriu 5 ônibus aí, kits escolares e muito mais, parabéns! Mas eu quero informar o seguinte, o senhor vereador que mandou aquele recado para a gente, que a gente trabalha, rapaz, a gente não ganha 16 mil por mês aí para ficar tirando foto de prefeito, prefeitura não, a gente tem que comer o pão de cada dia, trabalhar, então se for a partir das 17 horas a gente pode fazer filmagem e tudo, uma hora de expediente não dá, tá bom? Recado dado! Hoje o tema é sinalização e é o seguinte, muita gente está falando, mas corneta, está faltando placa, está faltando placa, está faltando placa, eu falei mentira, mentira, sabe por quê? Tem placa party, você não está vendo, mas vem para cá, Joel, vamos filmando aqui, mostrando a sinalização, mas aqui é o jogo do bicho, olha só, aqui, ali é a placa party, é, está vendo a placa party? Não, ali ó, é, então vamos fazer o seguinte, é de conta que eu sou um carro, é de conta que o Joel é o carro, Joel, vem para cá, por favor, e vem vindo, vem vindo, Joel, vai, acelera o seu carro, vai, Já vem Joel, vai, aí você para, vai reto, Joel, vai reto, porque você não viu a placa party, agora que você viu, depois que você passou, que você vê a placa party, é coisa de doido, é coisa de doido, aqui é a preferencial, aqui é a Avenida Mato Grosso, Avenida Mato Grosso com a Rua João, opa, olha o som do corneta, aí está sucesso em nível estadual, aqui com a Rua João Márcio na Terra, Ali é o seguinte, está vendo o carro ali, ele parou, porque ele sabe, porque ali é party, porque ele é um morador antigo, mas o pessoal que vem de fora, não sabe que aqui é placa party, aqui não é preferencial, aqui ó, aqui tem que ter uma placa party, parou, parou, aqui é placa party, aê, vamos falar aqui, vai cá, tudo bem meu querido, o senhor sabe, tudo bem? O senhor sabe o que aqui é party? Sei. Mas o senhor sabe, porque o senhor mora muito tempo aqui em Cidrolândia, ou por causa que o senhor sabe que é party mesmo? É, porque eu moro há muito tempo aqui, porque não tem nada escrito. Não tem nada escrito, tem que jogar no bicho. Então, para dar certo para andar aqui nas ruas Cidrolândia, tem que ser assim ó, o senhor quer cara ou coroa? É cara. Cara, vamos ver, se o senhor, se sair cara, o senhor vai, se sair coroa, o senhor fica um pouquinho, vamos ver. Coroa, então o senhor tem que aguardar mais um pouquinho aí, tá bom? Vou aguardar. Aguarda um pouquinho aí ó, porque vai ter que adivinhar se você para ou não, aqui tá complicado. Obrigado meu amigo, então vem a situação, vamos lá na outra esquina lá, que ali, ó meu rei, que ali não tem placa nenhuma, ali não tem placa nenhuma, tem o pau da placa. Vamos lá, Joel, aquela corridinha básica que você faz. Estou sem fôlego aqui, Joel, cuidado no filme. Aqui, aqui eu não sei se tem que parar ou se tem que, porque aqui não tem. Aqui, onde foi filmar no site de notícias, que filmou, onde tá para o buraco aqui, né Joel? Vamos filmar aqui ó, vamos aproveitar e vamos fazer um merchan. Dá um parabéns aí, secretário de obra, que tá para o buraco ó, falar que a gente não mostra coisa boa. Onde foi mostrado no site de notícias aí, que tá para o buraco, né? Então, a gente mostra também coisa boa. Mas coisa ruim ó, não tem placa pare. Cadê a placa pare daqui? Tem que parar, né? Cadê a placa pare? Cadê? Cadê o inscrito aqui ó, pare, não tem pare. Aí como que a minha amiga de bicicleta que vai passando ali agora, Joel, vai saber se tem que parar. Para aí! Você não pode atravessar aqui. Você quer cara ou coroa pra você poder atravessar, Machinha? Cara ou coroa? Cara. Se for cara, você passa. Se for coroa, você tem que esperar. Vamos lá? É porque aqui é pare. Porque tem que esperar? É. Aqui é pare. Você não sabia que aqui é placa pare? Agora que eu sei. Por que você sabe? Porque você é moradora há muito tempo aqui ou que você é uma gênia da lâmpada? Não, porque eu moro há muito tempo aqui. Eu sei, né? E um pessoal de fora que vem de fora, o que acontece? Não vai saber nunca, não tem sinalização. Vai saber na hora que bater, né, Machinha? Vai bater. Então tá bom, vamos ver se você tem sorte. Cara ou coroa? Cara. Cara. Vamos ver. Coroa. Fica. Pode ficar esperando. Não, mas pode ir que não tem nenhum carro passando agora. Vai ter um gol lá. Pera, mas não passa ainda não. Pode ir, pode ir. É isso aí a situação do trânsito de Cidrolândia. O trânsito de Cidrolândia tá desse jeito. Não tem placa pare. Isso aqui, você viu, é uma rua lá. É uma rua aqui. São apenas duas ruas. E tem aquela questão da rotatória de Cidrolândia. Aquele jogo no bicho. Será que vai dar cavalo? Será que vai dar vaca? Ele não sabe como que vai acontecer. Se você passa lá e nunca bateu, você é um premiado. A gente vai mostrar pra você agora. Vem comigo, João, na rotatória. E aí Tchau.